Bem mais Eu gosto da Milka E não pode gritar, viu? O peitinho dela é muito gosto É que tá feliz, então dá pra ver E também não pode tocar flota aqui não E os peitos não são tão grandes assim não E os óculos grandinhos pra depois Não pode nascer com fogo, viu? Os meninos gostam de vermelho, mas os homens gostam de azul E dançam, e dançam, e dançam Cavalos também andam, não é? E tem os cavals que é de brinquedo que faz E alguns que balançam Eu não vou ligar o som se você ficar encarado Viu? O peitinho é do livro Vocês então falaram o ouro A dança do ouro chegou Tem que bater as asas E também tem que bater as asas E tirar o pé do chão Tem que dar uma tirada Acabou E até a próxima E até a próxima E até a próxima